Saudações, sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao primeiro Encontro de Pesquisa das Artes Medievais, SUEPAM. Meu nome é Flávia Gali Tati, sou professora do Departamento de História da Arte da Universidade e faço parte da comissão organizadora do evento. O Encontro de Pesquisa das Artes Medievais, organizado pelos participantes do Laboratório de Estudos Medievais Leme Unifesp, Núcleo História da Arte da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade Federal de São Paulo, é um evento acadêmico dedicado à divulgação científica e criação de espaços de diálogo e reflexão sobre história da arte medieval e áreas afins, com a finalidade de promover o contato entre as pesquisas acadêmicas concluídas ou ainda em desenvolvimento sobre essa temática. Nosso primeiro Encontro de Pesquisas tem como tema o medievo artístico revisitado, espaços e transculturalidades sobre uma perspectiva multidisciplinar. Hoje nós estamos recebendo o professor Jean-Marie Guiouet, que leciona História da Arte desde 2002 como professor associado, que lecionou na Universidade de Nantes e desde 2020 como professor da Universidade da Borgonha em Dijon. Ele foi assessor científico para qualidade média no Instituto Nacional de História da Arte entre 2008 e 2012, foi membro júnior do Instituto Université de France entre 2013 e 2018. Em setembro de 2016 tornou-se o secretário científico do Comitê Internacional de História da Arte, o CIRA, e nesta qualidade é responsável por facilitar e coordenar as discussões científicas entre os vários comitês nacionais de História da Arte. É investigador do Laboratório Arterris e também investigador associado do Centro de Transição da Universidade de Liege, onde é professor visitante durante o período letivo de 2021 e 2022, e do Instituto de Estudos Medievais da Universidade Nova de Lisboa. Seu trabalho centra-se na escultura e arquitetura dos séculos 14 e 15, na França e em Portugal, bem como na questão do intercâmbio artístico e cultural na Europa Gótica. Atualmente, trabalha na história social e cultural do gesto técnico no artesanato medieval tardio. Mais especificamente, ele escreveu recentemente vários estudos sobre a microarquitetura do período gótico flamboyant e o tecnicismo construtivo no final da Idade Média. Ele é o editor da coleção Histoire des Arts, La Petite Bibliothèque, na Presse Universitaire de Rennes, para a qual escreveu o primeiro volume dedicado à arte do século XV. Então, agora, eu tenho o prazer de convidar o professor Jean-Marie para nos presentear com a sua palestra. Muito obrigada por aceitar estar aqui conosco. Olá, Flávia. Muito obrigado pelo agradecimento. Boa noite, boa tarde. Não sei exatamente o que dizer. Boa tarde. Boa tarde para você e boa noite para mim. E, em primeiro lugar, e antes de tudo, devo agradecer aos organizadores deste evento, de facto, que penso que é importante salientar a importância e a utilidade de continuar a manter uma discussão científica internacional, porque as dificuldades que o mundo está a atravessar não devem interromper a discussão e a troca de ideias. E, por estas razões, estou ainda mais grato à Flávia Garitas e a todas as equipes da Unifesp pela organização deste encontro digital. Claro que eu teria ficado mais feliz em me encontrar vocês fisicamente no Brasil, da qual guardei muito belíssimas memórias, mas, pelo menos, temos a oportunidade de manter assim a amizade e o diálogo. Em segundo lugar, preciso peçar desculpas para vocês, porque eu decido, finalmente, de não falar inglês, mas de provar de falar português brasileiro, um português de Portugal, para esta conferência. Infelizmente, o meu português está a ficar cada vez pior porque não tive a oportunidade de o praticar. Então, é possível que vocês sofram um pouco, mesmo se eu vou provar de não mais assassinar a língua de Jorge Amado, de Machado ou de Assis. Mas, eu espero que, somente, espero somente que vocês sejam compreensíveis. Eu precisava de começar com este esclarecimento porque, talvez, o título do meu trabalho poderia deixar algumas dúvidas. De facto, no primeiro olhar, não é evidente de perceber a relação entre a história das técnicas de construção e a obra de Jean Fouquet, o famoso pintor e iluminador com quem vocês são todos já familiarizados. No entanto, vou tentar fazer esta ligação hoje e espero que me sigam neste percurso. Começaremos a partir desta imagem, que será o nosso ponto de partida. Esta imagem representa a construção do Templo de Jerusalém, no manuscrito das Antiquidades Judaicas, na Biblioteca Nacional de França, e esta iluminação, muito famosa, já foi publicada muitas vezes, em particular, para representar nos livros a atividade de um local de construção no final da Idade Média. Podemos reconhecer o rei Salomão, na parte esquerda da imagem, na posição do patrocinador, na varanda, no lado esquerdo da imagem. Ele dá ordens aos trabalhadores que são na parte direita da imagem, e estes artesãs estão empolheirados no telhado do templo, onde armazenarão os materiais e a pedra. E estão também presentes no terreno, ao pés do monumento, trabalhando na pedra e os diversos materiais. Esta iluminação é bem conhecida, bem datada e bem atribuída. Durante muito tempo, pensou-se que fosse obra do pintor Jean Fouquet, mas, recentemente, foi sugerido um outro artista, que pode ser um dos seus filhos, e que tem sido chamado o mestre do Boccaccio de Munique, por François Avril. Este é um debate que não nos importa hoje, e devem ser retidas pelas apenas duas coisas. Esta iluminação é obra do pintor Jean Fouquet, ou de um colaborador muito próximo dele, como um dos seus filhos, que viviam na cidade de Tours, ao fim da Idade Média. E esta iluminação é data dos anos 1460 e 1470, aproximadamente. Neste contexto, a parte inferior do templo é particularmente interessante para nós. Aqui podemos repetir uma observação que já foi feita sobre esta imagem, e que é que o templo no centro é, na verdade, uma citação da Catedral de Tours, que estava em construção neste momento. Isto é, entre 65 e 75. Isto é a Catedral de Tours. Mas, se olharmos mais perto do que se fizermos até agora, podemos dizer que não é uma evocação do monumento. O seguinte, por favor. Podemos ver aqui que o Fouquet cita muito precisamente a Catedral. O seguinte. Como vocês podem ver aqui, o portal da iluminação retoma, usa as formas do portal do monumento. Também este contraforto na iluminação repete exatamente as formas do contraforto da Catedral com estes pináculos e estes pequenos pedestais, mesmo que as esculturas tenham desaparecido hoje. Seguinte, por favor. Ainda mais claro, na parte superior do contraforto, se vê que as formas reproduzidas pelo pintor são exatamente as formas do edifício. É uma citação mais que precisa. É uma citação, quer dizer, arqueológica do monumento da Catedral de Tours. Partindo desta observação, o seguinte, por favor, devemos tirar algumas primeiras conclusões sobre a imagem e sobre o que quero mostrar hoje. Em primeiro lugar, podemos concluir que... Jean Fouquet, o seguinte, por favor. Em primeiro lugar, podemos concluir que... Jean Fouquet não apenas evoca vagamente a Catedral de Tours na sua iluminação. Na verdade, ele faz uma citação expressa, arqueológica, podemos dizer, uma citação arqueológica da Catedral de Tours, quando ele reproduz o monumento de forma muito exata que estava neste momento. Especificamente, entendemos que Jean Fouquet entrou no estalheiro das obras e cá descobriu e observou precisamente as formas para ser capaz de reproduzir estas formas. Seguinte, por favor. Por favor. Neste contexto, temos de observar mais atentivamente o friso inferior onde todos os trabalhadores estão representados. Devemos fazê-lo porque agora tem um novo significado. em efeito, entendemos que esta não é mais uma imagem ideal, genérica, de um sítio de construção medieval. Estes trabalhadores estão em ligação direta com os estalheiros da Catedral de Tours. Porque, como para um monumento, Fouquet reproduz o que viu nestas obras. E isso nos permite entender um detalhe estranho. Em efeito, podemos reconhecer a atividade de todos estes artistas nesta imagem. Aqui, um escultor, não pode ver a minha... Sim. Muito obrigado. Obrigado, é melhor assim. Aqui, um escultor, aqui um trabalhador que prepara a gamassa, aqui outro que corta uma pedra, etc. Mas, não entendemos o que é que faz este operário no centro. Exatamente. Obrigado. Seguindo, por favor. ele está batendo para fazer um buraco na superfície de um baldaquino, mas nós não sabemos o que é exatamente. No entanto, mesmo que não entendamos o gesto, entendemos que este personagem é preeminente entre os trabalhadores. pode ser visto porque está no centro, exatamente na esquina do templo, no lugar valorizado da imagem. A seguinte, por favor. Podemos vê-lo ainda mais porque ele usa um toque e ela vestindo um casaco longo com muitos botões e acima de tudo eles usam um chapéu bastante característico. Um chapéu com uma lapela, não sei exatamente se é a palavra correta, uma lapela que não é normalmente usado pelos trabalhadores, mas pelos mestres universitários e alguns clérigos, como se pode ver nesta escultura de São Damião no Museu perto de Tours. Seguinte, por favor. Este chapéu reflete o estatuto eminente, o estatuto especial deste artesão no centro de imagem. esta preeminência deve ter algo a ver com a ação que ele está a realizar sobre este pedaço de pedra em que podemos reconhecer um baldequino. Isto é tanto mais verdade quanto, como vimos, Jean Fouquet mostrar um conhecimento íntimo dos estalheiros da construção, especialmente dos estalheiros da construção da Catedral de Tours, da Catedral do Portal Occidental, do estalheiro do Portal Occidental, da Catedral de Tours. O seguinte, faz favor, para entender o que ele está a fazer, felizmente, ainda temos alguns dos velhos baldequinos da Catedral de Tours que foram depositados durante a restauração do século XIX. É o caso deste baldequino que se assemelha ao da imagem. Antigamente tinha um pequeno gablet em frente deste baldequino que foi destruído, mas podem reconstruir, imaginar este gablet antiguamente presente. A seguinte, por favor. E neste baldequino existe um sistema decorativo único. na superfície superior do baldequino somente um momento, temo barulho na sala a coté, volto subito, só um momento. isso é melhor aqui. Faz parte. Não dá para ouvir, fique tranquilo. desculpa. Então, neste existe um sistema decorativo único. Na superfície superior do baldequino, os pedreiros perfurarão grandes buracos para inserir verticalmente placas de Ardósia. Seguinte, se é aqui, a animação, pode voltar e fazer seguir de novo, sim, exatamente, e seguinte, assim, se pode ver como estas placas de Ardósia aparecem assim atrás da rede da microarquitectura do baldequino, assim. Isso é usado para produzir um efeito de contraste que acentua o desenho das janelas de microarquitectura. Seguinte, faz favor. Podemos ver o efeito produzido em um dos outros exemplos desta técnica. Aqui, se pode ver em Nantes, na catedral de Nantes, nas arquivoltas do portal principal. Seguinte, o mesmo no portal da igreja de Saint-Maclou, da igreja parroquial de Saint-Maclou, em Rouen, em Normandia, onde se pode ver o mesmo sistema na baldequino, como se pode ver no pormenor à direita. Seguinte, ou na catedral de Saint-Maclou, por exemplo, o mesmo sistema neste baldequino baixo e mesmo no baldequino da inteira arquivolt. Se voltarmos para a imagem, seguinte, obrigado, entendemos que é precisamente essa técnica de corte de pedra que é representada por Jean Fouquet. E esta imagem está uma testemunha da importância desta técnica nos olhos do pintor, porque se pode ver como Fouquet insiste sobre o gesto deste operário para fazer de ele a figura mais importante do friso das obras, do friso dos artesãos, das obras na imagem. E aquela valorização deve ser entendida em relação com a tecnicidade da operação mesma. Seguinte, por favor. Em efeito, como eu disse, possamos alguns outros exemplos do mesmo dispositivo técnico da inserção, da inserção, da inclusão de Ardosia, como o mesmo efeito de bicromia, de contraste entre o fundo negro, o fundo da pedra e a surface da pedra. Seguinte, no final da Idade Média entre o início e o fim do século XV, existem 15 ou 16 outros exemplos desta técnica de inserção, de inclusão de Ardosia. São alguns dos exemplos que encontrei no ano passado, nos anos passados, como Bois Saint-Amé em Angers, na capela do castelo de Angers, na catedral de Nantes, na cavaletour, seguramente, em Bourges, no palácio de Jacques Coeur, ou na catedral de Bourges, por exemplo. Na seguinte, faz favor. para entender por que que o Jean Fouquet insiste, como vimos, insiste neste entalhador, sobre este operário trabalhador das obras, é necessário sublinhar, antes de tudo, a dificuldade técnica desta operação, a dificuldade técnica e a virtuosidade técnica desta operação. Nestes dois exemplos, aqui, em Juan e Nantes, todos vocês podem adivinhar adivinhar quanto frageis são estes dos seis e quando este e este janeiro e quanto difícil é de fazer os. seguintes, faz favor. Por exemplo, este baldaquinho tem mais de oitenta centímetros de altura na igreja paroquial de São Maclou, em Juan, e assim a pequena janela de microarquitetura que todos vocês veem aqui tem cerca de quarenta ou cinquenta centímetros de altura. E, então, os arcos pequenos têm mais de treinta centímetros de altura e são muito finos. são finos porque são menos de três centímetros de espessura o que é que é a espessura de um polegar medieval mais ou menos. E o mais incrível é que estas finas mulhões finas ligação de pedras são completamente soltas do fundo são completamente separadas do fundo da pedra porque uma folha de ardósia foi deslizada atrás delas como se pode ver aqui. Então, vocês podem entender que aquela técnica está uma das técnicas as mais difíceis, as mais virtuosas na história da construção na Idade Média. É uma técnica virtuosíssima. A seguinte, faz favor. E isso é a razão porque Jean Fouquet está claramente a insistir sobre o operário principal na sua iluminação. Aquela habilidade especial deste operário para esculpir obras de pedra tão perigosas como ela parece ter tido um papel para o seu lugar na hierarquia do canteiro, para a sua importância na hierarquia do canteiro. parece ser reconhecido como o artesão o mais habil, o mais importante das obras e por esta razão que este operário fica no centro da imagem, no centro verdadeiro da imagem e está valorizado com um chapéu, por exemplo. Em resumo, podemos perceber que aquele virtuosidade técnica serve a estabelecer uma hierarquia funcional nas obras. É um instrumento de uma espécie de competição entre os artesãos. Neste senso, a técnica começa uma espécie de escalada técnica que serve a revendicar uma preeminencia no estaleiro das obras. Segundo, faz favor. Além disso, os vestígios da Catedral de Tours e, acima de tudo, este baldaquino do portal central da Catedral de Tours, nos permitem ver que esta técnica também requer algumas habilidades e alguns conhecimentos na geometria prática, na geometria prática da construção e do estaleiro. Com efeito, ainda temos as traças do desenho que foi feito por os artesãos para preparar a pedra antes da esculpida. Você pode ver aqui os traços sobre a parte superior da pedra. A seguinte, por favor. são algumas traças sottolineadas assim e hoje não posso entrar nos pormenores da análise mas o mais importante aqui é lembrar que esses traçados confirmam que os artesãos tiveram compassos compasso um compasso como se pode ver aqui o seguinte faz favor e ainda mais seguinte e ainda seguinte obrigado se se pode ver aqui pedaços de circunferência aqui no lado esquerdo do sim sim exatamente e se pode ver a localização da punta do compasso do centro do centro da pedra aqui contudo e isto é o que é surpreendente eles não utilizarão o compasso para desenhar os triângulos equilaterais neste esquema isso é surpreendente podemos dizer que não utilizarão o compasso porque os triângulos não têm ângulos regulares como podem ver como se pode ver aqui consideram pode ver que são ângulos que não são ângulos de 60 de grau considerando que é surpreendente considerando que teria sido fácil obter ângulos regulares a 60 graus somente com um compasso o seguinte faz favor o seguinte ainda mais e ainda mais o seguinte esse é o mesmo desenho traçado sobre um baldequino da igreja paroquial de Ruan de Sama Clube de Ruan e é o mesmo em Ruan nas baldequinos do portal na igreja de Sama Clube como se pode ver aqui e isso é surpreendente que os pedreiros tenham evitado utilizar o compasso para realizar estes traços o que o que é muito simples muito simples a fazer com um compasso todos nós aprendemos na escolha a fazer simplesmente triângulos equilateros de 60 grãos com um compasso e isso não é o caso a seguinte faz favor mas ao fim esta estranha preferência pelo esquadro contra o compasso porque os estalheiros usaram o esquadro contra o compasso esta preferência é na verdade uma coisa do que tivemos antes um conhecimento textual essa ideia essa situação apare assim no texto bem conhecido de Philibert de Lorm o que foi recebido conhecido como o principal texto teórico ou quer dizer intelectual da arquitetura renascimental e clássica em França e neste texto neste documento o Philibert de Lorm retoma a ideia que os entalheadores e os pedreiros preferiram utilizar o esquadro e não preferiram utilizar o compasso porque o compasso tinha uma reputação de ser enganador enquanto o esquadro era reputado ser preciso para traduzir rapidamente esta passagem de Lorm diz aqui que o compasso engana sempre um pouco porque não pode ser preciso preciso ao fim a seguinte faz favor então podemos dizer que os traçados de Thur e os traçados de Juan trazem a prova arqueológica e uma prova material desta desconfiança do compasso da parte dos artesãos e isso desde a época medieval e ao mesmo tempo sublinhamos a longa duração das práticas materiais e dos conhecimentos técnicos desde os tempos medievais até os tempos modernos seguintes faz favor todas estas observações conduzem a um retrato da atividade dos pedreiros no final da Idade Média e neste panorama é claro como é importante a questão do virtuosismo técnico e do domínio da saber fazer e este papel da maestria técnica gera posteriormente uma espécie de competição artesanal uma sorte de escalada artesanal entre os artesãos entre os atores uma competição que se exprime de diferentes formas especialmente numa escalada na virtuosidade técnica seguinte faz favor e no próprio mesmo monumento de Tours monumento da catedral de Tours no portal central da fachada ocidental da catedral de Tours podemos ver o resultado da escalada técnica sabemos que o portal norte da fachada de Tours foi construído mais ou menos depois do resto da fachada mais ou menos 10 ou 20 anos depois a construção do portal central da fachada e os arquivoltos desta porta se pode ver nos arquivoltos desta porta se pode ver baldaquinhos ainda mais ricos ainda mais perigosos perigosos ainda mais virtuosos em termos de saber fazer de fato neste baldaquinhos os artistas os pedreiros do canteiro da catedral de Tours substituirão diretamente a ardósia por placas de vidro pintado como todos vocês podem ver aqui a seguinte faz favor obrigado e estas obras de pedra são sem dúvidas uma das obras mais virtuosas mais perigosas mais preciosas da história de tudo a construção medieval podemos ver aqui o pormenor destas placas de vidro de vidro pintado talvez pintado com grisaia grisaia não sei a palavra em português inseridas atrás dos pequenos arcos e que se destacam inteiramente no fundo da pedra que está ainda atrás como se pode ver aqui e isso mostra como os artesãos das obras estavam numa lógica de competição e de escala de técnica quando podemos ver que os operários usam aqui o vidro ao seguinte faz favor ao mesmo tempo devemos salientar que temos outras provas desta valorização do virtuosismo técnico nos ofícios da construção ao fim da Idade Média isto pode ser visto na construção do Portal Norte o Portal Saint-Guillaume da Catedral de Bourges no início do século XVI e onde essa técnica de inserção de Ardózia apare também como se pode ver aqui nesta imagem por sorte temos possuímos a contabilidade deste canteiro de obra da Catedral de Bourges a seguinte faz favor esta contabilidade foi publicada por Etienne Amon recentemente e nessa contabilidade podemos ver que os operários que fizerão os baldaquinhos com Ardózia os tabernacles no texto do da imagem eram pagados significativamente mais que os outros operários além disso quando podemos encontrar os nomes destes artistas podemos ver que eles tiveram grande sucesso depois porque em cada caso são artistas que tiveram uma carreira um percurso rico uma carreira rica com sucesso este é o caso por exemplo de Martin Aniquet ou de Jean Longuet neste extracto neste exemplo da contabilidade de Bourges parece estabelecida uma ligação entre o reconhecimento socioprofissional destes artesãos e a capacidade de produzir obras tecnicamente complexas Para concluir esta valorização socioprofissional destes artistas se encaixa em um momento particular de valorização cultural do virtuosismo do gesto técnico na sociedade do final da idade média Seguinte faz favor Obrigado Como dizíamos antes é agora provado que Jean Fouquet tinha acesso ao sítio das obras Por isso ele teve a ocasião de ver operários que trabalhavam experimentar essa situação de competição artesanal Isso explica porque ele viu a necessidade de enfatizar a preeminência do artesão no centro da imagem e ao mesmo tempo de tirar esse escultor do anonimato medieval artesanal se pode dizer seguinte faz favor De fato o que estou tentando mostrar a partir desta iluminação bem conhecida deve ser entendido no contexto mais geral da história cultural do final da idade média É interessante como é feito denotar que ao mesmo momento histórico se encontra alguns testemunhos da mesma valorização da técnica na produção artística e mesmo na produção intelectual deste deste modo encontramos estratégias muito semelhantes por parte dos artistas que utilizam os saberes fazer técnicas Por exemplo se encontra essas estratégias na poesia do filme da Idade Média em França chamada poesia chamada a segunda retórica e os autores dessa segunda retórica insistirão sobre a complexidade da escrita desta segunda retórica no texto as regras da segunda retórica por exemplo eles estes autores insistirão sobre todos os sistemas complexos de versificação e eles criaram regras complexas de versificação como regras complexas de balada dançotil de rimes enchaînés duplo tripe equivoque são sistemas de versificação muito complexas e estudiosos e investigadores como Paul Zumthor demonstraram que estas regras de virtuosidade foram de facto estabelecidas para reivindicar o estatuto artístico dos escritores e para o reconhecimento do valor das obras destes escritores no mesmo modo encontramos no início do século 15 um movimento de complexidade crescente no campo da composição musical entre 1400 e 1530 o que é exatamente a cronologia do nosso assunto de hoje a cronologia dos baldaquinos que mostrei investigadores na história da música falaram do art subtilior o art musical chamado art subtilior porque esta música é caracterizada precisamente por uma enfase na complexidade e no virtuosismo do contrapunto e funciona com a mesma ideia a ideia que o virtuosismo não precisa de ser percebido realmente pelo público geral mas é usado pelo artesão pelos músicos principalmente para organizar para estruturar uma hierarquia interna ao cantero para reivindicar um estatuto particular o seguinte faz favor assim este pequeno detalhe técnico nos permite abrir um panorama mais amplo sobre esse período de transição entre o final da Idade Média e o início do Renascimento como é feito deve ser percebido que esta competição entre os artesãos esta escalada técnica só poderiam levar a um beco sem saída dispositivos preciosos complicados e frageis como estes não poderiam ser melhorados cada vez mais como como pode ser visto aqui esses baldequinos alcançam níveis de sutileza técnica de preciosidade que os tornam perigosamente frageis inúteis acabam tornando-os inúteis os demais frageis seguintes faz favor como pode ser visto aqui muitas vezes esses trabalhos foram quebrados e desapareceram porque eram demais frageis o resultado foi que neste sistema hiper técnico já não era possível ir mais longe e mais longe no ponto de vista mais longe do ponto de vista técnico porque era demais frageis diante deste impasse os artistas tiveram que encontrar outros instrumentos para organizar a hierarquia do canteiro eu penso que é o domínio do vocabulário renascentista que desempenha este papel a partir de 1520 mais ou menos em França por exemplo estamos impressionados com o fato que a aparição do vocabulário do renascimento ao início do século 16 é precisamente ao momento desta paralisação da competição de artesano dos artesanos artesanos seu modo técnico seu modo da virtuosidade técnica estes dois fenômenos nos aparecem estar relacionados deste ponto de vista penso que podemos falar de um nascimento técnico da cultura do renascimento no norte da Europa e neste nascimento técnico este procedimento técnico do uso do vocabulário renascimental é diretamente em ligação com o inserimento de Ardôsia que tem um papel essencial a seguinte faz favor finalmente tenho tenho de voltar para o ponto de partida e o ponto de partida da conferência de facto um ponto importante sobre esta técnica particular é que ela não pode ser improvisada não pode ser copiada a partir de uma simples observação do monumento no sentido que uma vez que o docel que o baldaquino está completo está colocado no monumento é impossível entender como é feito é impossível entender o sistema de escultura da pedra e para explicar como essa técnica passou de um monumento para um outro e então é necessário assumir que os trabalhadores aprenderão e virão esta técnica no decorrer do trabalho durante as obras no estalheiro mesmo a seguinte faz favor isto é o que queríamos demonstrar sobre Fouquet eu insisti para mostrar que ele conhece as obras por dentro e é por isso que ele conseguiu reproduzir exatamente precisamente o gesto arqueologicamente o gesto do artesão do centro da iluminação e sua insistência sobre esse personagem é uma ilustração do que dissemos sobre o papel desta técnica na valorização do artista ao fim da idade média a seguinte faz favor pelo contrário pelo contrário uma segunda imagem aqui mostra uma situação diferente e esta imagem foi feita 20 anos após a primeira e particularmente foi feita num momento em que o canteiro das obras da Catedral de Tours estava já fechado portanto o iluminador não teve a oportunidade de observar este trabalho este canteiro da Catedral de Tours e não teve a oportunidade de observar este saber este saber fazer técnico do inserimento de Ardozia e por isso que quando o iluminador copia a imagem de Fouquet a imagem de Jean Fouquet ele reproduz a maioria dos detalhes e das formas mas ele se engana completamente com este escultor do centro como se pode ver aqui ele não exatamente ele não entende o que este personagem está fazendo nós vemos que aqui o trabalhador está simplesmente martelando em um bloco de pedra indistinto podemos assim ver que o seguinte faz favor que embora a cópia seja bastante boa não pode retomar o que o que faz o coração se pode dizer o interesse o mais importante da imagem original este testemunho de uma individuação artística de a criação da personalidade artística dos artisãos através da maestria a virtuosidade técnica no final da idade média e neste senso acho que podemos falar para o o gotico flamboyant do filme da idade média de um gotico hiper técnico muito obrigado professor João Marie essa palestra absolutamente maravilhosa queria agradecer foi uma aula eu tenho várias comentários e enquanto o pessoal que está nos assistindo se organiza para fazer as perguntas e nós aqui temos dois professores da Universidade Federal de Minas Gerais em outro estado na cidade de Belo Horizonte e outros alunos então enquanto eles estão se organizando para fazer as suas perguntas eu queria fazer alguns comentários se você me permite o primeiro é agradecê-lo pelo imenso esforço em falar português um português charmoso não 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 para nós isso é muito muito importante João Marie porque isso mostra uma deferência em relação a nós porque nós sempre falamos que nós precisamos nos adequar às outras línguas nas apresentações e para nós é muito importante quando alguém se esforça claro sabemos que nem todos falam português enfim mas eu tenho é tão importante isso que você nos apresentou João Marie acho que em primeiro lugar porque é uma pesquisa interdisciplinar é necessário trazer arqueologia é necessário trazer também os escritos as crônicas os poemas toda essa documentação que você nos trouxe fora do próprio da própria matéria-prima do seu objeto que são essas enfim essas construções né mas é é muito importante porque eu acho que você tocou em dois pontos muito caros na questão relativa né ao papel do artista artesão trabalhador na idade média né que é o reconhecimento dessa habilidade técnica que na maior parte das vezes o anonimato porque enfim a maior parte é anônimo acaba apagando né esta habilidade técnica nos estudos que nós temos e e Fouquet ou seja lá quem fez a miniatura ele faz exatamente o oposto ele faz questão de trazer né de ainda que não saibamos o nome mas a presença né como você bem nos trouxe aqui e eu fico pensando se nas hierarquias entre os tipos de trabalhadores de artesãos né em que miniaturistas e ourives ocupavam digamos assim né a escala mais alta dessa hierarquia né se quando esses trabalhadores que você nos trouxe né esse especificamente trazem essa virtuosidade para a arquitetura se naquele período eles também não estariam mostrando que teriam capacidade para entrar nessa nessa hierarquia mais alta digamos assim entre os próprios essa estratificação né dos trabalhadores e por fim uma das questões que eu havia anotado aqui e você brilhantemente encerrou ao fim é que a técnica a circulação dessa técnica né se deu a partir da circulação dos daqueles que aplicavam essas técnicas e não a partir de um manual né ou seja o quanto que esses canteiros de obra ou o primeiro canteiro de obra de tour atraiu outros trabalhadores né que quiseram trazer para si também essa virtuosidade né então pensei um pouco nisso acho que são algumas questões que alguns comentários né não sei se eu me fiz entender sim sobre a última questão tenho talvez algumas coisas interessantes a dizer talvez podes podes partilhar ainda mais em cima perto do início do mais em cima mais mais um 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 mais ao início porque é uma coisa sobre a circulação mais interessante é que assim tá mais não seguinte 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 não 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 sei mais não não seguinte seguinte o começo não não para baixo para baixo por baixo por baixo ainda mais ainda mais ainda 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 antes assim ótimo sobre a circulação é que é uma exemplo de uma talvez são alguns exemplos de milagres 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 sobre esta técnica não não posso compreender como esta técnica foi foi acabada em Sante na Catedral de Sante não não conheço razão porque que este inserimento de Ardoise foi escolhida em Sante até o momento fiz uma leitura sobre um assunto completamente diferente sobre o o o o o o o a palavra o o o o o o o o o bispo de Sante um um livro sobre o bispo de Sante que dizer que é um jornal de viagem do bispo de Sante em 1461 o bispo de Sante fez o viagem para Jerusalém e faz a descrição do santo sepulcro do Cristo em Jerusalém e nesta descrição do santo sepulcro de Jerusalém diz que esta igreja é tão meravigosa tão linda que somilha é tão linda que somilha a catedral de Tours que está em obras neste momento então temos a prova em 1461 que o bispo de Sante conhecerá a catedral de Tours conhecerá as obras da catedral de Tours e antes de ter instalado no bispo de Sante teve a possibilidade de visitar o estalheiro de Tours e então certamente per certo e isto é muito interessante per certo teve a possibilidade de tomar mesmo um operário a Tours e de usar de prender o mesmo operário e de dizer oh vem comigo e vamos a fazer a mesma coisa na minha nova catedral de Sante e isto é quase uma experiência direita da maneira com a qual esta técnica pode viajar pode circular entre as diferentes obras exatamente não sei se é isso é a questão que fantástico porque é exatamente isso nós precisamos pensar como essas técnicas circulavam se eram a partir de modelos se era a partir digamos assim da habilitação daquele profissional daquele trabalhador in loco para poder atuar em outro lugar isso é também uma questão historiográfica porque isso é importante não continuar a falar em termos de influência o termo de influência é muito usado na história da arte mas não permite precisamente compreender os mecanismos que são em jogo esta circulação porque a influência quando falamos em história de arte falamos da influência da catedral de Tours sobre a catedral de Santo por exemplo neste caso mas neste caso a catedral de Tours não fez nada não fez nada não influência não é um termo que funciona então só exatamente é mais a catedral de Santo que fez o esforço de tomar o modelo na catedral de Tours e o patrocinador de Santo que fez o esforço de ir a Tours e de ver e de escolher e neste modo o sistema funciona neste senso e não ao contrário não ao contrário exatamente exato Jean-Marie temos aqui as perguntas você consegue ler também do professor René Lomes da Universidade Federal você conhece né René eu acho ele escreve assim acho particularmente importante nessa pesquisa as possibilidades de leitura dos vestígios da técnica que o professor encontrou na materialidade das obras e nos registros visuais mas chamou minha atenção também quando ele percebe a transmissão de um conhecimento textual vindo da leitura para o saber fazer no canteiro de obras gostaria de saber se ele encontrou anotações cálculos rascunhos ou outros textos efêmeros que registram essas técnicas e aí aproveitando a professora Valmira Costa colega se não me engano ela pergunta professor boa tarde existe um inventário das técnicas da catedral de Tours que possa ser comparada a outros lugares na França? Não infelizmente não temos alguma coisa que pode ser assim essas técnicas são técnicas que não foram formalizadas mas que não foram escritas são técnicas de canteiro técnicas como uma tradição oral oral não sei se a palavra é correta oral com tradição oral e não temos não temos uma transcrição textual desta técnica e é por essa razão que o texto de Filiber de Lorm é interessante porque Filiber de Lorm é um texto da idade moderna depois do Renascimento mas é uma formalização você pode dizer uma formalização da tradição e uma parte de Filiber de Lorm é uma formalização na escultura da tradição dos canteiros medievais numa parte é claro que Filiber de Lorm faz parte é um arquiteto da modernidade é um arquiteto claramente da idade moderna que pertence a este período mas ao mesmo tempo é uma sorte de uma maneira de enregistramento não sei como dizer de registramento registramento da tradição medieval de registro da tradição medieval de formalização escrita da estrutura mas para a período medieval para o século XV não temos não temos texto não temos como o Renascimento está a perguntar não temos anotações cascudos assim o mais as anotações mais claras que temos são os desenhos ou traçados do Baldaquinhos que mostrei exatamente mas não temos mais disso mas isso mostra também e eu acho importante essa longa permanência das técnicas porque também não podemos achar que o Renascimento por trazer novas formas digamos assim ele renegou o saber fazer anterior eu acho isso bastante importante na sua fala também exatamente nossa que maravilha João Maria muito obrigada nós estamos são 15 horas e 13 minutos deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui Júlia escreve Júlia que está aqui conosco também escreve também fiquei encantada com a negação do uso do compasso assim formando ângulos diferentes e claro pensei muito em John Ruskin e sua forma de pensar em uma ornamentação muito mais humana sim exatamente John Ruskin a análise de John Ruskin são importantes neste ponto de vista muito bem bem acho que podemos encerrar aqui não tem mais nenhuma pergunta Jean-Marie sou imensamente grata por você ter participado conosco nesse nosso evento eu sou grato imagina para o acolhimento e aí enfim é isso espero que fique tudo bem fiquei na tela só vou encerrar a transmissão eu queria agradecer então a todos que nos assistiram e peço para que continuem acompanhando a nossa programação nós teremos uma mesa às 15h30 e depois às 19h30 nós teremos a conferência da professora Paula Vermes falando cujo tema é o sétimo centenário de Dante e os manuscritos iluminados ilustrados da comédia e também amanhã nós continuamos muito obrigada a todos todas e todos fiquem bem muito obrigado a todos o sétimo centenário